Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nesta sexta e sábado, a noite na Planet Dance será de muita festa, com os DJs da casa agitando a galera a noite toda. Então convoca geral e venha curtir a noite na Planet Dance. Sábado, no Parador Club, a partir das 23 horas, a noite vai ser de punk rock raiz. A banda Flander 72 faz um tributo ao punk rock, com clássicos de Green Day e Ramones. O ingresso para essa noite incrível de rock será apenas 12 reais. E no sindicato, o bailão será por conta da banda Explosão. Damas apenas 10 reais e eles 15 reais. E no domingo, não perca o BRIC da Praça Central, com carros, roupas, alimentação, antiquários, expositores de artesanato, troca de livros e roda de chimarrão com água quente. O BRIC terá início às 8h30 da manhã e irá até às 12 horas. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.